A Dona Aranha chegou na nossa janela, veio o Cris e a derrubou, vai lá derrubar ela agora Cris. Só que não, tá de noite. Vagabona. Ó, o sol tá nascendo, vamo ver o sol nascer. Vamo ver. Que isso? Aranha. Sai, vou morrer. Ufa. Vai morrer. Eu pensei que ela não ia me seguir. Ooooooh. Aqui de cima é o melhor. Não. Ó, daqui é melhor ainda Cris. Que isso? Nossa Cris, olha lá embaixo que bonito. O sol na floresta. Que isso? Que da hora, véi. Cê sabe que eu acho que é a primeira vez que eu vejo o sol nascer, olhando assim, no Minecraft? Eu acho que é a primeira vez. Hum, não sei. Eu não lembro também não. Eu não fico olhando, mas olha olhando é bonitão hein. Sim, ó. Vamo ficar olhando ele agora subir. Ó. Tá. Hehehehe. Então, agora olha o Jean descer. Morri, Cris. Aham. Hehehehe. 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 Ele tem que dar a volta. Hehehehe. Vou ter nada. Opa. Tem sim. Hehehehe. Ah não. Vou ter que dar a volta. Vagabudo. Hehehehe. Hehehehe. Cris, vamo fazer a nossa hortinha? Isso, gente. Faltou a horta. A gente tem que fazer a horta. Sim, faltou a horta. Cadê os cacarecos pra fazer a horta? O quê? Hã? Caca o quê? Os cacarecos. Que que é isso? É, cacareco. É... É, cacareco. Você não sabe o que é cacareco? Eu não. Não sabe? As tralha. Tralha. Tralha eu sei. Então, é a mesma coisa cacareco. Hum. É mais ou menos isso. Vamos cacareco hein. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai ser até aqui. Hum. Então, isso aqui a gente pode tampar. Agora a gente faz os... Não. O que você tá fazendo aí, vagabudo? Hehehehe. Cris. Oi. O que você tá fazendo? Tô fazendo meu troninho aqui pra ficar sentado olhando pra você trabalhar. Enquanto eu como aqui um... Um biscoito. Vagabundo. Não. Vai trabalhar também. Cris, vai buscar a semente. Tô com medo. Tô ocupado. Tô ocupado. Tá vagabundo. Vai buscar a semente. Hehehehe. Aonde que eu vou pegar a semente? Não tem nada nesse morro aqui? Procura um lugar que tem grama. Não tem nada. Não tem grama. Não tem nada. Nossa, Cris, é mesmo. Onde a gente vai arrachar a grama? Ah, tem osso de esqueleto? Tem. Aqui. Quer ver? Agora... E que se faça a grama, cadê você? Cris? Quanta grama tu vai fazer com um esqueleto? Aqui, ó. Como assim? Que isso? Tá usando um cheat, já? Não, é só você clicar com o... com o negócio de esqueleto, o pó de esqueleto no chão que cria flor. Ah, é? Por que eu não tenho isso? Sei lá. Ah, lá vai eu ter que trabalhar. Eu ia dar um rolezinho. Vagabudo. Vai acabar isso aí tudo. Já esburequei o chão, já. Nem viu. Capar não, Cris. Com a mão. Com a mão, né? Aham. Ah, não. Ó, essa horta nossa aqui vai ficar mais bonitinha, Cris. Eu acho. Você tá rindo, vagabudo. Eu tô me desmentindo aqui com a grama. Você vê que eu sou um cara tão feliz, né? Eu me desvira até batendo na grama. Vai. Soca, soca a graminha. Com a mão de ouro. Ok. Será que com a mão de ouro quebra madeira mais rápido? Sei lá. Tenta aí. Eu não. Eu não vou gastar a minha. Sai fora. Vê se ela já tá gasto um pouco aí. Não. Olha aí, vagabudo. Não quero ver. Ih, a gente precisa de água. Você tem balde de água aí, Cris? Balde, balde, balde. Eu tinha. Será que eu botei no... No baú? Tem com leite. Vou levar um com leite aqui. Vou precisar de dois baldes de água. É. Vou ter que ir lá embaixo buscar, Cris. Eu já volto. A gente podia fazer um lago aqui em cima também, né? Sim, eu vou pegar dois baldes pra gente fazer água infinita. Cadê? A água mais próxima é ali. Tá. Que aí a gente faz um... Uma poça infinita de água. Aí a gente pode fazer o que a gente quiser aqui em cima com água. Aqui atrás tá parecendo um cemitério. Nossa, Cris. Eu gostei com uma ovelha azul aqui. Nossa, tem umas ovelhas que tá pelada aqui. Coitadas. Precisamos colocar uma roupinha nela, né, Cris? É, ó. Você tira a lã dela nem pra fazer uma roupinha em troca. Nem pra colocar uma roupinha pelo menos de couro. Deixa. Roupinha de couro, mano. Que isso? Roupinha de couro. Ah, agora eu vou ter que achar a nossa escada. A gente tem que fazer outros escada também, Cris. Tá pensando que esse programa aqui é o Esquadrão da Moda? O quê? Eu quero... Com ovelha fashion? Que... Fashion ovelha. Fashion chip. Calma aí. Chip é ovelha, não é? Sim. Ah, então tá certo. Chip. Chip barato. Chip. Acho que é... Ou é um ou é outro? Eu esqueci, já. Barca é o quê? Eu morri, já. Barca é? Cris, o que é essa cruz, vagabundo? Eu morri, já. Eu escutei você cavar dela. Eu nem tô aqui. Morri. Oi. Agabou? Montou, você fez. Ah, não. Tô estragando a nossa horta. Ah, você me deixou aqui sem fazer nada? Eu vou usar aqui a minha criatividade. Olha lá. Que horta legal. Olha só. Pronto. Aí pode ficar assim, desse jeito. Olha, parece realmente o cemitério, cara. Mas não sei o que não parece. Olha lá. Parece mesmo. Onde vai ser a nossa passada de água infinita? Ah, vamos apagar isso aqui. Ó, teve um pessoal lá nos comentários, Jan, do último vídeo de Minecraft, que falou que não sabia que o Pai Noel existia. Teve gente que sensibilizou com o fato de o meu pai ter me enganado lá, com o seu Pai Noel, e o pessoal todo participou lá falando, deixando os comentários. É. Se você ainda não sabe o que a gente tá falando, vou deixar o link do vídeo na descrição, então veja lá, né, Cris? Sim. Olha aqui, vem cá pra você ver a mágica, Cris. Cadê? O que que eu vou fazer agora? Aqui na frente. Olha, eu tô com dois baldes d'água. Eu te vi aí, vagabundo. Você tá com a metade da capa pra fora aí. Opa, tá baiano ou eu não quero? Vai trabalhar assim, vagabundo? Não. Olha ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui é a piscina. Não, Cris, isso aí era pra gente beber. Ih, já fiz xixi aqui, gente. Sai daí, vagabundo. Isso aqui é a piscina. Agora isso aqui sempre vira água infinita. Agora a gente tem água infinita. Toma um balde pra você. E se eu fazer mais um buraco aqui, o que acontece? Sei lá. Água vem pro lado? Sim. Que legal. Mas aí acabou a água infinita, né? Sim, acabou. Deve ter quebrado. Agora pega aí com o seu balde. Eu queria maior, já. Cadê seu balde, vagabundo? Coloca a água lá também. O quê? Água aonde? Aqui, ó. A gente vai precisar de água daqui, ó. Aí, ó. Vai, por que não vai pra frente? Não sei. Vai lá pegar a água infinita. Vagabundo, você tá... Você não é topar água, não, Cris. Oi, parece. Você é vagabundo. Pera, agora eu tomo água... Por que tu colocou água tão longe, hein? Não sei. Não pensei nisso direito. Caramba, eu quero um trem pra andar até aqui. Faz tipo um loop, né? Pronto, chega. Cansei. Cansou, nem acabou ainda. Tô cansado, né? Esse Minecraft aqui só sai pra você botar trabalho escravo. Hum, vagabundo. Parece que tinha acabado agora. Já encheu todos? Sim. Falta só um, hein? Ah, não. Esse treco não fica água estática. Eu quero água estática. Como assim? Ah, não. Água estática, não. É bom. Que aí, quando a gente for colher, se cair alguma coisa aqui dentro... Vai pro outro lado. Pronto. Essas águas só estão tudo tortas, vagabundo. Ah, acabou a água aqui, ó. Olha o que aconteceu com esse negócio aqui. O quê? O que é que tá vindo pra dois lados? Você tirou uma água aqui, vagabundo. O quê? Nem eu não, pô. Não. Tirou. O quê? Ó. O que é isso? Tá parecendo uma praia, uma onda, isso aí? Sei lá o que eu tô fazendo. Não tá dando certo, Cris. Sim, essa aqui parece uma gelatina. Olha lá, agora eu tô parada. Ah. Ah, não. Não queria que ela ficasse parada. Agora já era. Ah, ela tá se movendo de novo, olha lá. Vai, Cris. Os dois lados. Eu vou fazer um assim. Você tá com as sementes aí? Semente? Aham. Sim. Só tenho 33. Não dá? Dá. Dá pra fazer um pouco. E eu não tenho... Pedra. Cadê pedra? Só tem uma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, eu tenho aqui também, achei. Eu tô botando o trabalho de escravo. Eu tenho de tudo, Cris. Eu saio desse inventário. Pronto, já fiz um assinho. Cadê o ancinho? Ancinho. Agora você vai plantar. Eu vou cavar, você planta. Não, não. Tá no meu banho de beleza aqui agora. Que beleza? Vagabundo! Planta aí, ó, vagabundo à toa. Ah, não. Toda vez que você faz... Inventando de fazer horta, sou eu que tenho que ficar trabalhando. Ah, eu também tô trabalhando à toa. Que isso. Ah, você tirou o seu trono. Por que você tirou o seu trono, Cris? Trono. Porque tava ali. Eu queria sentar nele agora. Vagabundo. Vindo de ser trabalhando. Ah, não, tá acabando. Acabou a semente já, já. Aí. Sinto muito, não tem mais semente. Depois a gente vai ter que... Ah, depois que nascer, a gente duplica isso aí. Acabou. Acabou. Planta aqui. Plantei. Cris, árvore não. Vai crescer, vai estragar a nossa horta, vagabundo. Você tá plantando árvore. É o que eu tinha aqui, Gê. É o que você tinha. Aqui, ó. Então calma aí, eu tenho um aqui também pra plantar. Aqui, ó. Plantei aqui, ó. Plantei uma flor. É, pode deixar aí. Pronto. É, ficou bom. Aí, Cris. É. Ficou bonitinho a nossa horta, não ficou? Sim, sim. Vagabundo, quem é que quer plantar uma árvore aí, né? Ó, Cris. A gente viu o sol nascer, agora a gente viu o sol se pôr aqui, ó. Vem cá, vem cá. Não, não, não. O sol se pôr lá na cama. Então vamos lá na cama. Não, mas quem dorme quando o sol se põe é galinha, Cris. Hã? É? Aham. Galinha dorme essa hora tão cedo? É, o galinha vai dormir às quatro horas da tarde. Por que você acha que as acordas cinco da manhã? Quatro da manhã? Três da manhã. Essas galinhas malucas. Olha aqui, é pro outro lado. Não, aí é o nascer da lua. Aqui é o sol se pôr. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Ah, não. Se você gostou, uma pessoa pequena. Se você gostou, tem um joinha. Se você gostou muito, então se for por isso. Curta o nosso fanpage no Facebook, o link tá na descrição. E até a próxima. Falou. A gente podia plantar uma árvore aqui, né? Plantar uma árvore de casa, será que dá? Não dá. Calma aí. Aqui ó, dá sim. Pronto, planta aí dados da cama. Só não prometo que vai nascer. E aí, ó.